De acordo com o Instituto Datafolha, a grande maioria dos cariocas reprova a atitude dos justiceiros que espancam e amarram bandidos em postes nas ruas do Rio. A pesquisa divulgada hoje revela que 79% dos entrevistados são contra a atitude dos jovens de classe média da capital fluminense, enquanto 17% estão a favor dos agressores. Esta parcela da população que apoia os justiceiros está nas camadas mais ricas e com os melhores índices de escolaridade. 5% dos entrevistados não tinham opinião formada sobre o assunto.